O fato do que eu cheguei em bequina de 19 galera Hoje é sexta-feira dia 10, graças a Deus Um dia maravilhoso ai na presença do pai Olha ai, olha ai que graças a Deus, olha ai que bênção que Deus faz Deusinho cheio, graças a Deus, aqui tem chuvinho E eu queria entrar naquele negócio aqui Que o outro eu vi, fiquei muito mostrando quantas dias O cara fica muito na faixa da amarela e tal E esse cara é o seguinte Pra você trabalhar, como é que eles falam Universidade de bordo É o verdinho né Mas isso é viagem Você pega a estrada assim Mas tem ali ó, no verdinho Aqui dentro, como a gente sobe mais Existe mais um pouco do carro Igual eu falei que se você trabalhar interno Na cidade Você roda menos Você tem menos desgaste de algumas peças Tipo pneu, essas coisas Na compensação você força um pouco mais o carro Então, dentro da cidade Tem vezes que vai rodar um pouco no amarelo O amarelo é a linha do freio motor O freio motor O freio motor pra funcionar bacaninha Pra frear legal Esse tempo tá descendo ali na faixa dos dois mil giros mesmo Entendeu? E... E pra ir pra pomaxa, pra frente e tal Eu morri até 1800 giros Igual aqui ó lá Aqui eu tô vazio ó Popo até fazendo verdinho Entendeu? Isso aí de pouco em pouco vai pegando Então é isso aí galera Olha que paisagem top O passeio aí da frente deve carregar lá Onde é que eu tô indo Já tô pertinho Já tô na entrada Aqui vai pra... É... Vaz das Flores A represa do Vaz das Flores Seguindo aqui direto vai pro bairro Caiveira Que já pertence a Betinho Acho que aqui já deve pertence a Betinho Já onde é que eu tô É isso aí né galera Tamo aí no 34 Olha o live do chofer Beleza turmo? Tá frio demais Pra você ver que tá bem... Tá uma... Como é que fala? Uma neblina Aqui ó pra você ver Tem muito mato né É um lugar muito... Muito bom graças a Deus Eu gosto demais galera Eu gosto de... 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 De mato Eu gosto de montanha Eu sou um cara assim... Bem... Tazeiro Eu gosto é... Sabe... Interior... Fazenda... Sítio... Essas coisas... É... 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 Então é isso aí né galera Tamo aí carregando A palavra tá ali E... É... 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 É eu mesmo que carrego Aqui... Lá dentro que eles é muito cheio dos... Fru-Fru e tal... Mas um dia que eu tiver uma oportunidade melhor Eu vou filmar É isso aí galera Fica todo mundo na benção aí A paz do Senhor pra todo mundo E o peruquinha tá ali ó... Só vou... Eu vou filmar aí pra mim que ele vai passar a buzinhar É um favorito Aí é legal Ali é humilde, viu galera Pensa num cara humilde Eu gosto demais ali, Deus abençoe a vida dele É isso aí galera, tamo junto É isso aí, vamos embora pro carregamento E fé no pai, beleza? Tudo de bom!